Ele não recebe ordens e nem é mandado Ele mesmo é quem manda e faz como Ele quer É juiz que julga todos sem ser subornado Nunca se sentiu cansado, assim só Ele é Deus não tem substituto nem tem fiador Não deve pra ninguém, não acha cobrador É absoluto e não é reitada A sala do livro é cinteira e escritório dele E não existe fila pra falar com Ele Atende todo mundo, Senhor, na batada Esse é meu Deus Conhece a humanidade por dentro e por fora Esse é meu Deus O sol perde a claridade perto de sua glória Esse é meu Deus Não se pede, não se entende, é superior O futuro da ciência Ele já domina e na medicina Ele é professor Não faz aniversário porque não existe nada do seu nascimento Ele é o mestre que ensina o conhecimento e a sabedoria É a luna dele É a luna dele Não usa calendário Não precisa secretário pra agitar seus planos Não depende de conselho de seres humanos Toda honra e toda glória Seja nada a Ele A Ele Por Ele Por Ele Como Ele Só Ele Aqui ou em qualquer lugar Quem manda em tudo a Ele Aleluia Esse é meu Deus Conhece a humanidade por dentro e por fora Esse é meu Deus O sol perde a claridade perto de sua glória Esse é meu Deus Não se entende, não se entende, é superior O futuro da ciência Ele já domina e na medicina Ele é professor Não faz aniversário porque não existe nada do seu nascimento Ele é o mestre que ensina o conhecimento e a sabedoria É a luna dele Não usa calendário Não precisa secretário pra agitar seus planos Não depende de conselho de seres humanos Toda honra e toda glória Seja nada a Ele Pra Ele Por Ele Por Ele Por Ele Só Ele Aqui ou em qualquer lugar Quem manda em tudo a Ele Pra Ele Por Ele Por Ele Só Ele Aqui ou em qualquer lugar Quem manda em tudo a Ele Quem manda em tudo a Ele Por Ele Por Ele Por Ele Por Ele